Como é que eu vou falar isso? Eu gosto de Tenet. Pronto, falei. Eu realmente acho que Tenet é um bom filme e eu vou te provar. Tenet. 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 Tenet, dirigido e roteirizado por Christopher Nolan. Tenet talvez seja a ilustração perfeita do que tem de pior no cinema de Christopher Nolan. É lógico que depois daquele monumento que era a Dunkirk, ia ser muito difícil o Christopher Nolan se superar de novo logo de cara. Só que a história não é grande coisa. Descuidada, atropelada e nada genial. Não vai mudar a sua vida. Um buraquinho, um buraquinho, um buraquinho. E assim, eu gostei muito dessa mistura, essa ação que bebe constantemente na fonte da ficção científica. O ritmo do filme pra mim foi extremamente agradável, eu não senti duas horas e meia. Eu gostei muito da história, eu gostei muito da escolha do elenco. A história é muito boa, muito inteligente, desafia. Uma trilha sonora que realmente leva pra dentro da cena e um roteiro excelente, na boa, excelente, principal. Minha dica é, não se preocupa com o que o filme não explica. Isso não é defeito. Valeu, Delanogari. Não, Delanogari. Valeu, Peter Jordan. Aparentemente, vocês e eu somos os únicos que realmente apreciam o valor de Tenet. E o próprio Nolan sabe disso. No dia 4 de janeiro de 2024, Nolan estava recebendo um prêmio de melhor diretor em Nova Iorque quando contou essa história. E como a internet não perdoa, eles encontraram um vídeo da instrutora falando isso. Lolan provavelmente vai ganhar vários Oscars esse ano por causa de Oppenheimer, mas se tem um filme em toda a sua vasta filmografia que realmente divide opiniões, esse é Tenet. Porque o mundo se divide daí em dois grupos. Aqueles que odiaram Tenet e aqueles que acham que entenderam Tenet. Mas e se eu te disser que o objetivo de Nolan nunca foi que você entendesse Tenet? Tenet realmente é um filme muito complicado e eu realmente não acho que Nolan tinha a intenção de que esse filme fosse realmente entendido em cada detalhe. Apesar de que na internet existem vários gráficos diferentes espalhados por aí de pessoas tentando decifrar cada pequeno detalhe desse filme. Mas sei lá, vai que você realmente quer decifrar esse filme, esse conhecimento que você vai adquirir ao finalmente entender Tenet pode ser útil em várias áreas da sua vida. Como por exemplo, digamos que você quer conquistar aquela garota dos sonhos, nada melhor do que você fazer 29 slides explicando o que significa Tenet e levar para o seu encontro como esse camarada fez. E não é que o maluco conseguiu. E não é que o maluco conseguiu. Então talvez Tenet não seja o melhor filme de Nolan e eu concordo plenamente com isso, mas o próprio Nolan está no nível tão acima dos demais cineastas que mesmo quando ele cai, esse cara consegue cair em pé. Então Tenet, comparado com a maioria dos filmes de ficção científica ou de ação, dependendo de como você quer classificá-lo, continua sendo melhor do que os seus pares nos últimos anos. Mas Tenet, ele não é complicado apenas no filme. Antes de eu entrar nos detalhes do porquê que eu acho que esse filme é muito bom e eu vou te provar isso, Eu quero te falar que Tenet já é complicado desde o nome, porque até hoje ninguém sabe o que significa e a origem é essa daqui. Esse é o enigmático quadrado de Sator. Ele contém cinco linhas e é um palíndromo. Palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas igualmente em qualquer direção, como subir no ônibus, que de trás para frente é subir no ônibus. Mas esse daqui é um caso muito mais complicado. Esse símbolo existe desde o primeiro século antes de Cristo e pode ser encontrado na Europa, Ásia, África e até na América. Ele já foi escrito em bíblias, em portas, em muros, esculturas e em pratos. Existem incontáveis teorias sobre o seu significado, mas com o tempo ele se tornou um símbolo do cristianismo. E apesar de existirem várias teorias tentando decifrar o que esse código significa, nenhuma delas até hoje foi satisfatória. A única coisa que os pesquisadores parecem concordar é que essa palavra central, essa que forma uma cruz no meio desse quadrado, é a mais importante. Tenet. Tenet que do latim significa manter, sustentar, o que faz muito sentido com o filme, já que fala sobre um grupo de pessoas responsável por manter, sustentar a ordem desse universo, desse mundo que nós conhecemos. Mas isso nos faz perguntar uma coisa muito importante. Se a gente não consegue sequer entender o título desse filme, como é que a gente vai entender o filme? Por isso eu acho que Nolan nunca quis que a gente realmente entendesse essa obra. E eu vou te mostrar que apesar de não entendermos, porque como já dissemos, ainda assim nós podemos apreciar essa obra. Primeiro, vamos começar com O Protagonista, porque sim, Nolan não deu nome para o seu personagem principal, ele simplesmente o chamou de O Protagonista. Eu já gastei tanto tempo na minha vida pensando em nomes de personagem e Nolan simplesmente vem com essa, O Protagonista. Nolan se inspirou no filme por um punhado de dólares do Sergio Leone, onde Clint Eastwood interpreta um personagem conhecido apenas como Pistoleiro Sem Nome. Eu realmente gostaria de tapar intoa essa grande tradição do anonimo protagonista. Eu estava pensando muito sobre o Sergio Leone westerns, como Clint Eastwood, o homem com o nome no nome e tudo o resto. Eu acho que há algo, para mim, há algo realmente compelido sobre a história, O protagonista, que é o John David Washington, nada a menos do que o filho do Denzel, é um agente da CIA que é enviado em uma missão para recuperar um objeto e manipular o fluxo do tempo para salvar o mundo de acabar no futuro por causa do aquecimento global. O Nolan pensou nesse tema por uma década e depois levou cinco anos para escrever o roteiro. E apesar da história do filme ser bem complexa, a estrutura dele é muito simples, é a estrutura de três atos. E esse primeiro ato é onde nós temos a ambientação, onde nós conhecemos as regras deste mundo e como ele funciona. E apesar de, nesse caso, as regras dessa realidade parecerem muito complexas, você tem que se esforçar para conseguir entender pelo menos o básico, para não ficar perdido. Porque isso é uma coisa dos filmes do Nolan, eles requerem muita atenção do espectador. Se você às vezes perde um diálogo, uma fala, uma sequência, você perde o sentido de todo o resto do filme. Então ele exige que seja assistido com o máximo de atenção. Por isso que Nolan sempre exigiu também que seus filmes fossem exibidos diretamente no cinema por um bom período, para que as pessoas pudessem estar em messas e prestando realmente atenção naquilo que está passando. E Nolan tem uma coisa que ele está saindo impune há muito tempo. Ele quebra uma regra que é considerada a primeira regra de escrita de Hollywood. E ele tem quebrado essa regra há anos impunemente, que é o famoso show, don't tell. Mostre, não conte. Ou seja, ao invés de ficar explicando tudo para o espectador, mostre as coisas funcionando. No caso de Nolan, como ele faz histórias muito complicadas, ele precisa explicar um pouquinho dessa realidade, senão a gente fica perdido. Seus filmes são cheios de momentos expositivos onde os personagens explicam o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então os personagens explicam o funcionamento desse mundo para o protagonista, que vai aprendendo aos poucos como funciona. E a gente, junto com o protagonista, vai pegando aos poucos quais são as regras desse jogo. Esse primeiro ato da narrativa é do subgênero espionagem, com todos os elementos de uma espionagem, como a Femme Fatale, o vilão malvadão e o herói estoico cheio de habilidades. Você vê essa mesma estrutura em filmes do James Bond e do Missão Impossível. Eu não sei vocês, mas muitos dos filmes do 007 e do Missão Impossível me deixam bem confuso, com um monte de conspiração e nomes e diálogos rápidos e ação. Então, isso é uma característica do estilo narrativo desse primeiro ato. Mas o segundo ato muda completamente a abordagem. Esse deixa de ser um filme de espionagem e se torna um filme de assalto, com uma estrutura muito parecida com Onze Homens e Um Segredo, uma saída de mestre. E até mesmo a origem também do Nolan, que nada mais é do que um filme do estilo heist, ou seja, assalto. Aliás, os filmes da saga Missão Impossível também começam como espionagem e depois se transformam no subgênero assalto a partir do segundo ato. E olha que legal, entender a estrutura de um filme te ajuda a apreciar melhor essa obra, porque aí você já sabe o que esperar e quando esperar e como que funciona. Ah, esse é um subgênero tal, então vai acontecer isso, provavelmente, opa, subverteu. Então, te ajuda a ter um olhar muito mais profundo com relação àquela obra que você está vendo. Mas eu acho que Tenet tem, sim, problemas e o maior problema dele é o tempo. E eu não digo isso com relação às firulas do tempo que Nolan sempre faz, ou nesse caso aqui, a reversão da entropia, seja lá o que isso significa. Eu estou querendo dizer que é pouco tempo de filme para muita coisa acontecendo. E eu não estou falando do sentido de, ah, eu queria entender mais. Não, eu estou falando que poderia ter expandido isso para mais horas, para uma série, por exemplo. Eu uso como exemplo a série Fringe, que vai tratar também de um tema muito complexo, que é a questão de universos paralelos. E essa foi uma série que eu gostei bastante, apesar de eu saber que as últimas temporadas foram meio ruins. Mas eles conseguiram explicar temas muito complexos, de estudos científicos, testes, só que de forma mais simples, porque eles conseguiram dissolver isso em vários episódios, em várias temporadas, a gente assimilou de forma mais fácil. Mas, como eu disse, eu não acho que o problema de Tenet seja o fato de nós não o entendermos. Porque, pensa bem, tem muito filme legal pra caramba que a gente, quando assistiu, não entendeu. Eu assisti Donnie Darko e achei aquilo incrível, mas não entendi bolhufas com aquele final, daquela turbina, aquele negócio, aquele avião caindo. E eu pensando, meu Deus, o que está acontecendo nesse filme? E eu tive que ler um artigo depois, vários artigos, para conseguir, nossa, que negócio complicado. E eu não deixei de apreciar o filme por ele ser complicado. Pelo contrário, o fato dele ter esse mistério, essa complicação de algo que eu não entendo, fez com que eu apreciasse ainda mais. E a mesma coisa pode ser dita com relação a 2001, O Odisseia no Espaço, Cidade dos Sonhos, do David Lynch, que é um negócio surrealista, muito difícil de entender, A Árvore da Vida, que é um filme difícil pra caramba, sem falar em Interestelar. E se você me disser que entendeu Interestelar logo de cara, você está mentindo. Você provavelmente teve que assistir algum vídeo do Sakani pra conseguir compreender toda a complexidade daquilo que estava sendo feito pelo Nolan. Porque o Interestelar é um negócio além, né? Bem além. Nós vivemos num sistema, vamos dizer, que a gente chama ele de newtoniano. Nós estamos aqui, ninguém aqui está super acelerado, né? A Terra gira ali numa certa velocidade, mas está tudo tranquilo. Quando você chega perto de um buraco negro, a força gravitacional de um buraco negro é muito alta. Muito alta. Então as coisas ali, elas mudam. Tudo que vale aqui na Terra, que são as leis de Newton, perto de um buraco negro, começa a valer uma outra coisa, que é a relatividade. E eu acredito que um dos segredos pra você conseguir apreciar melhor esse filme é algo que é recorrente nos filmes do Nolan. Você não pode assistir só uma vez. Eu tenho certeza que na primeira vez que você assistiu a Origem, você entendeu algumas coisas. É um filme complicado, não tanto quanto o Tenet, e você entendeu algumas coisas. Na segunda vez que você assistiu, com certeza você absorveu muito mais. Nolan queria que você tivesse essa mesma experiência com o Tenet. Quando você assiste a primeira vez, eu também fiquei muito confuso, apesar de ter apreciado bastante, as cenas de ação são incríveis. Na segunda vez que eu assisti, eu consegui captar um pouco mais da mensagem e me aprofundar. Na terceira vez foi ainda melhor. Eu não vou contar em qual vez que eu tô assistindo, senão vocês vão achar que eu tô ficando louco. Mas existe uma coisa central também no filme Tenet, que eu acho que muitas pessoas ignoraram. Esse é um filme sobre identidade. Identidade individual de cada um dos personagens. Pensa, por exemplo, no protagonista. Ele perde sua identidade na tentativa de salvar a humanidade, ao se unir com esse grupo do Tenet, fazendo autossacrifícios, se tornando uma figura estoica muito forte. Agora, no outro lado dessa equação, você tem Sator que, apesar de ser o extremo oposto do protagonista, ele também tem essa mesma questão de identidade. Ele tá disposto a sacrificar a própria vida por aquilo que ele acredita que seja um bem maior. Ele é aquele típico vilão que, na cabeça dele, ele é um herói. A mesma coisa acontece com Thanos. E tem muita gente por aí que compartilha das mesmas ideias que Thanos e Sator, que acreditam que o grande problema do planeta Terra são os seres humanos. E que o planeta Terra ficaria muito melhor sem os seres humanos. Que a gente deveria destruir os seres humanos. Que a gente tá destruindo a Terra. Tô nada melhor do que a Terra destruir a gente. Pensando o que passa pela cabeça de uma pessoa que quer se sacrificar tanto assim. Acabar com a humanidade para salvar as plantinhas. E aí você tem a Cat, que tá no meio desse conflito. Que perdeu sua identidade dentro de um relacionamento abusivo com o Sator. E a única coisa que ela quer é sair desse relacionamento, resgatar seu filho e viver em paz o resto dos seus dias. Então, no centro, essa é uma história dramática sobre pessoas tentando entender o seu papel no mundo. Ou tentando se libertar do papel que lhes foi imposto neste mundo. É uma história que, quando você vai analisar de forma mais calma, sem o furor. E você vai tirando os ruídos. Ruídos literais, inclusive, porque esse filme teve um grande problema de mixagem de som. Então, as falas são difíceis de ouvir. Mas, quando você tira tudo isso, você consegue apreciar muito melhor o que essa obra realmente é. E o que eu acredito que era a intenção verdadeira de Nolan. E não seja aquela pessoa que fala assim, Ah, mas existem muitas inconsistências na teoria do Nolan aqui. Porque, veja se ele tá revertendo a entropia, blá blá blá. Para com isso. Você assiste Star Wars e você vê que tem um monte de baboseira do ponto de vista científico. E você não deixa de gostar de Star Wars por conta das baboseiras científicas. Ou dos erros que eles cometem. Você aprecia pela história. Por como ela te faz sentir. Pelos personagens, pelo relacionamento entre eles. Inclusive, aqui em Tenet você tem um relacionamento muito legal desenvolvido entre o Neo e o protagonista. Que vai se intensificando até o final. E fica muito legal aquele final da forma como o Nolan colocou. Então, eu realmente acredito que esse é um filme que deveria ser melhor apreciado. Tá abaixo da maioria dos outros do Nolan. Mas, ainda assim, tá muito acima dos seus pares que estão sendo produzidos com o mesmo tema. Para mais vídeos sobre storytelling, arte e contar histórias. Se inscreve nesse canal. Dá uma olhada nesses vídeos aqui. Acho que você vai gostar. Um forte abraço. E arrivederci.